Ok, gente, na dica de hoje vamos falar de um filme francês ótimo, baseado em fatos, chamado Entre os Muros da Prisão. Antes de falar do filme, vou pedir para você se inscrever no canal para curtir sempre as nossas dicas de filmes, nossos gameplays, ok? Muito bem, vamos falar então de Entre os Muros da Prisão, uma história real. No final da Primeira Guerra Mundial, várias crianças francesas ficaram órfãs, porque os pais foram mortos nas batalhas da guerra, né? E foram criadas várias instituições em que se colocaram esses garotos, que era para cuidar deles. Na verdade, várias dessas instituições eram lugares terríveis, funcionavam praticamente como prisão, os diretores eram pessoas extremamente violentas, as crianças sofriam abusos, e hoje em dia a palavra está na moda, o bullying, mas tinha muita situação de bullying naquela... Porque com essas crianças, elas eram completamente abandonadas, deixadas à mercê dos diretores, dos carcereiros, carcereiros é a palavra certa, que na maioria das vezes eram pessoas grosseiras, cruéis. E a história real de um desses garotos, que já, assim que ele entra naquele lugar, ele acaba fazendo amizade com um rapaz que apadrinha ele, e ele sempre tentando fugir daquela situação. Bom, Entre os Muros da Prisão, além de contar essa história, que por si só já é forte, ele faz o retrato dessas instituições que passam a ter poder absoluto sobre alguém, como os piores vão para esses lugares, como esses diretores são pessoas violentas, que humilham, que ganham poder através da violência, da força, da opressão, e como fazer isso com um grupo de crianças e jovens, como isso desumaniza as pessoas. Um filme de produção muito boa, de história pungente, aquele filme que marca a gente, e que vale a pena você assistir, para não deixar que isso se reproduza, para tomar cuidado que essas coisas não voltem a acontecer. Então, Entre os Muros da Prisão, uma produção francesa baseada em fatos, teve um livro do rapaz, que sofreu essas circunstâncias, do livro veio o filme, vale muito a pena ver, é um grande filme, uma das histórias daquelas que tem que ser conhecida, que deve ser conhecida. Então, não deixe de assistir e curtir nossas dicas aqui no nosso canal. Até a próxima!